Oi gente, estou aqui nessa noite sozinha no hotel e decidi gravar um pouquinho pra vocês como que vai ser né Quem não queria uma noite no hotel sozinha, meu voo amanhã sai às 10, mas eu tenho que sair daqui 8 e meia Eu tenho que estar pronta às 8 e meia, então na verdade eu tenho que levantar antes pra tomar café da manhã, me ajeitar Que o Havan sai daqui 8 e meia Então é isso Nós estamos né, as meninas que vieram pro evento estão em um hotel aqui em Itupéva que se chama Quality Resort E é muito bacana o hotel, queria que o Xande viesse comigo Queria ter essa experiência assim de o Xande aqui Eu vou mostrar amanhã de manhã pra vocês a vista aqui do meu quarto que é super gostoso Aqui do lado tem uma piscina e tal, muito bacana E também vou aproveitar já esse vídeo que vai ser mais do hotel e da minha volta pra casa Pra te mostrar um pouquinho do hotel, então vamos lá Itupéva fica bem pertinho de Campinas Eu acho que fica 20, 30 minutos de Campinas, o aeroporto que eu vou pegar o meu voo é em Campinas E aqui é Itupéva já né E as meninas que estavam aqui no evento junto, elas foram no Outlet que fica aqui do ladinho Então bem do lado do hotel assim, tem um Outlet, elas foram lá, olharam as coisas Acabei não indo porque eu não podia gastar Se eu não posso gastar eu nem olho né Mas é isso, vou te mostrar o quarto Atrás de mim é a porta, logo aqui ó já tem um armário Com as coisinhas, eu nem trouxe muita jaqueta então nem coloquei Coberta Tem uma banquetinha pra colocar mala Aqui já tem um banheiro que tomei uma ducha maravilhosa de um banho Que é uma das coisas delícias de hotel, é banho O sabonete, o shampoo e o condicionador é tudo da Natura Também achei demais, porque você sabe que é coisa com qualidade né Tomei uma ducha e ó, um banheiro enorme gente Olha esse espelho Enorme E eu estou de pijama né E daí vindo pra cá o quarto Esse quarto tem duas camas Mas eles nos deixaram com privacidade Então deixo cada menina em um quarto Mas tem duas camas, bem confortável Fica aquela luzinha ali acesa depois que eu apagar a luz né Amanhã eu te mostro a... Ah e aqui ó Tem um espelhinho pra se ver de corpo inteiro Muito bom né E eu vou te mostrar a vista à noite E amanhã eu te mostro também de dia Vocês sabem que eu gosto de ver a vista das coisas né Deixa eu fechar bem essa janela né Porque a pessoa tá no hotel Mas mesmo assim eu não gosto muito de dormir sozinha Gente, confesso tá Não sou medrosa, mas eu não gosto não Mas já que a gente tem a oportunidade Vamos aproveitar né Deixa eu pegar um cobertor Porque eu sou friorenta Gente, eu tava aqui Eu vou falar com o Xande daqui a pouco Mas eu quero antes te mostrar Porque quando às vezes a gente viaja né Assim a gente não pode ficar levando muita coisa Bíblia, livro devocional Tem esse aplicativo aqui gente ó Tá como Bíblia Sagrada Mas ele é Bíblia Sagrada Esse aqui ó YouVersal Deixa eu ver se tem aqui em cima pra te mostrar Gente, esse aplicativo é tão bom Tá ali ó YouVersal É tão bom esse aplicativo E ele tem tanto Você consegue ler a Bíblia, sabe Tanto você consegue ler a Bíblia Na linguagem que você quiser Como você também tem planos de devocionais pra fazer Eu tô fazendo três planos Eu tô fazendo esse devocional Que é a armadilha da comparação Fala pra gente parar de se comparar com os outros E por que a gente não deve se comparar com os outros O que é o amor verdadeiro E esse daqui Que esse aqui faz tempo que eu não faço Na verdade ó Tá 16 dias sem fazer já Um aplicativo desse já te ajuda né A fazer um devocional E também ler a Bíblia Mesmo não estando em casa Então agora eu vou falar um pouquinho com o Xande Tô com a luz amarela aqui do lado Mas agora eu vou falar com o Xande Um pouquinho E daí já vou colocar o celular pra despertar E poder acordar amanhã né gente Tem que apagar aquela luz lá Como é que eu apago aquela luz? Bom dia Dia seguinte Nossa eu dormi tão bem Dormi muito Só acordei agora de manhã com o celular Que eu botei despertar um pouquinho mais cedo Pra poder me ajeitar Fechar todas as minhas coisas né E poder pegar a van que vai pro aeroporto Então eu vou descer agora Eu vou tomar café E depois eu te falo tá E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto E depois eu vou pegar a van que vai pro aeroporto Gente, me despedindo aqui do quarto Partindo pra pegar o meu transporte Pra ir pro aeroporto Muito grata a Deus, em casa eu venho conversar certinho Com vocês, quero te mostrar o meu look Inspirado na minha amiga Carol Eu tenho uma amiga que anda bem do jeito que eu estou hoje Deixa eu te mostrar Prendi o cabelo só porque é sem condições Fazer mala, arrumar as coisas com o cabelo solto Mas ó, coloquei essa minha camisa Que tem esse laço, essa camisa é super antiga Eu nunca tinha usado ela com calça Decidi colocar com calça, eu gostei Ela tem esse laço assim, ó, que daí deixa ela Mais romântica, né Dá um toquezinho nela Eu tenho que fechar a manga aqui Coloquei a minha calça preta que é muito confortável Bem larguinha, tem até que colocar o cinto aqui E o meu mule Que o Xande me deu E eu já usei um monte A bolsa é a mesma da minha irmã Que ela me emprestou, tá cheia Porque a mala tá lotada Então vamos lá Ó, vou até levar casaco na mão Porque não tá cabendo na minha mala, gente Porque meus downies Entulharam a minha mala Mas não tem problema Eu vou levar meus downies e tudo Gente, depois eu falo com vocês, tá? Gente, cheguei no aeroporto E agora eu tô esperando uma amiga aqui da internet Que tá vindo aqui me ver Uma amiga virtual Que eu não vejo a hora de abraçar E de conhecer E ela tá vindo aqui pra gente se encontrar E eu tô vendo ela daqui já Será que é aquela pessoa lá? Gente, olha só quem é que tá aqui Ah, pra... Essa grência é linda Ah, para, para Que linda Depois a gente paga os 50 reais Pra te elogiar Gente, nem gravei nada antes Porque foi uma correria pra achar Sala de embarque, portão de embarque Fazer check-in, essas coisas Mas estou indo Esse aeroporto é enorme, lindo Mas partiu Santa Catarina Navegantes Já tô aqui com meu companheiro Meu livro Daqui a pouco o avião já vai ligar E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já vou pedir o Uber para ir para a rodoviária. Hoje a gente está trabalhando e ele não consegue me buscar. Já peguei o Uber e o Uber me trouxe até na rodoviária de Itajaí. Vou almoçar uma empadinha para pegar o meu próximo ônibus que daí vai para casa. Estou cansada, mas feliz, gente. Estou feliz, estou feliz. Cheguei. Estou feliz, quer mais? Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz? Estou feliz. Gente, olha só onde eu estou, olha a minha roupite, já estou em casa, chegou, a gente ainda foi lá na madeireira para ver as portas e janelas da casa, agora eu cheguei e vim aqui finalizar o vídeo para vocês, espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, de assistir os vídeos lá, de realizar esse sonho e também quero te falar se você, às vezes tem um pequeno negócio, seja uma empresa ou até nesse meio de internet, YouTube, Instagram, às vezes você pode achar que você é pequeno, que tem poucos seguidores, ninguém me assiste, alguma coisa assim, mas se você gosta muito disso, não desista, não desista que se você gosta e se você acha que você está no caminho certo, às vezes você não tem muitos seguidores, mas quem você precisa impactar, você está impactando e as pessoas estão te assistindo, então não desista, a gente estava lá no evento da Downy e várias meninas que eu conversei falaram a mesma coisa, impressionante como a empresa, ele escolheu vários nichos, várias cidades, tinha gente de todos os estados e diversos números, não tinha só pessoas com muitos seguidores, sabe, tinham pessoas que perto de outras, tem poucos seguidores, mas também tem o seu público, então não desista, fica firme, porque gente, aqui de Santa Catarina eu fui, tinha meninas do Norte e do Nordeste também que foram, então não desista, confia, acredito nos seus sonhos, acredito em você que vai dar tudo certo. E é isso, muito obrigada por me acompanhar, agora a gente vai assistir Masterchef, descansar, comer, que eu estou com fome, e a gente se vê amanhã no vídeo de amanhã, tá bom? Eu acho que amanhã eu vou gravar um pouco da minha rotina aqui de casa para vocês. Um beijo, Deus abençoe, tchau gente!